Bem aqui atrás nós estamos no bairro Lauro Bueno de Camargo Lauro Bueno foi uma pessoa, claro, de Indaiatuba Prefeito da cidade E deu o nome aqui ao bairro Lauro Bueno Bom, noite, uma dessas noites A guarda civil é acionada numa das ruas Por telefone a pessoa falou Fui atingido aqui E... Preciso de ajuda, tô baleado Veio o pessoal da guarda Entre eles o Gap e Fabiano Gomes E quando chegaram a pessoa estava dentro da casa E disse que só abriria se a guarda estivesse ali mesmo O Fabiano Gomes falou, só da guarda Ele saiu e falou, olha Não sei, passou um carro cinza aqui Não sei porquê E fizeram disparo de arma de fogo Acertando o punho esquerdo O punho esquerdo A coxa direita E o outro no braço direito Aí ele correu e pediu ajuda Numa dessas casas Bom Aí o que acabou acontecendo Ele foi levado pra... pro hospital E uma testemunha levou Trouxe até os guardas A gente fala casca Mas é as cápsulas defragradas Né? Aí de calibre 380 Né? E... Dizendo que aconteceu mesmo os disparos aqui Próximo aonde aquela pessoa baleada estava Bom A pessoa falou Eu não sei o que aconteceu Os guardas então passaram um tempo E resolveram voltar na casa, né? Pra dizer o seguinte Ele falou Olha, quando você sair do hospital Compare essa delegacia pra trazer mais detalhes Bom Antes de finalizar a ocorrência Fabiano Gomes e o pessoal do GAP Voltaram pro hospital Conversaram com ele Aí ele lembrou Ele falou Olha, eu discuti com uma pessoa Por causa de uma mulher Moradora do bairro Lauro Bueno E no momento em que ele estava Segundo ele Na antiga Rua 9 Do Lauro Bueno Parou um veículo Jeta na cor prata Não lembra a placa E o passageiro disse Você se lembra da discussão? E acabou efetuando Três disparos de arma de fogo Depois Aí É... É... O veículo Fugiu E a pessoa baleada também A polícia busca câmeras de monitoramento Aqui da região Pra identificar esse veículo Jeta, né? Pegando toda a avenida ali Manuel Rios Pérez Enfim Pra tentar chegar aí O autor Pelo menos aí Identificar o veículo Desse caso Graças a Deus A vítima não corre risco de morte Mas tomou um grande susto Que no primeiro momento Não lembrava o que aconteceu Depois lembrou Só nesse programa Dois casos E disparos de arma de fogo Com imagens Dele Nenê Rubinho Queiroz Aqui do Lauro Bueno Para o programa do Rubinho